Bom dia a todas e todos, meu nome é Denise, eu sou bolsista proex aqui do PPG Filosofia Unicinos, faço mestrado aqui na casa, o meu orientador é o professor Castor Ruiz, minha pesquisa é uma intersecção entre a filosofia política e a filosofia da arte e o trabalho que eu vou apresentar aqui, é um trabalho que faz justamente essa conexão entre a política e a arte, que é a linguagem, é um trabalho sobre a linguagem, é um recorte de uma leitura importante da minha dissertação, um livro do Giorgio Agamben, filósofo italiano, chamado Infância e História, é um livro anterior ao projeto Homo Sacer, que é a obra, o projeto mais conhecido do Agamben, e que trabalha fundamentalmente a filosofia da linguagem e uma certa epistemologia agambeniana. Bom, então, experiência e linguagem em Giorgio Agamben e Walter Benjamin, né? Nós visamos apresentar a concepção de experiência vinculada à linguagem, a partir do livro Infância e História, A Destruição da Experiência e a Origem da História, de 1979, de Giorgio Agamben. E como a minha pesquisa, ela começa justamente com o Walter Benjamin, mas visa articular conceitualmente o seu pensamento com o de Agamben, eu farei alguns cruzamentos entre pontos-chave do texto com forte influência benjaminiana. Eu não pretendo trabalhar com profundidade aqui e agora, nem esgotar as possibilidades de intersecção, trata-se de uma aproximação inicial à guisa de reflexão. Já no texto introdutório, o Agamben enfatiza que a experiência deve ser compreendida a partir de uma exposição da relação entre experiência e linguagem. Para compreender a perspectiva agambeniana sobre a experiência em Infância e História, darei os seguintes passos. Primeiro, apresentarei brevemente a biografia e a obra do Agamben, destacando seus principais temas e contribuições. No segundo movimento, além de traçar um panorama sobre o texto A Destruição da Experiência, eu buscarei sublinhar e indicar algumas das referências benjaminianas trazidas por Agamben. Renomado filósofo italiano, Agamben é conhecido por sua abordagem interdisciplinar e suas profundas reflexões sobre temas como biopolítica, estado de exceção e teoria literária. É um dos mais importantes pensadores contemporâneos, autor de obras como Homo Sasser, Estado de Exceção, O que Resta de Auschwitz e Infância e História. Neste último livro citado, lançado em 1979, portanto, antes das obras do projeto Homo Sasser, mas só editado no Brasil pela editora da Universidade Federal de Minas Gerais, em 2005, ele explora o conceito de infância como dimensão essencial da condição humana, que não pode ser reduzida a uma fase cronológica da vida, e sim a uma experiência de abertura ao mundo e à linguagem. Nascido em Roma em 1942, o Agamben cresceu em um período marcado pela Segunda Guerra Mundial, e esse contexto das guerras e da destruição, bem como um catolicismo muito presente na sua educação, influenciaram significativamente o seu pensamento. A relação entre religiosidade e política é tema recorrente nas obras de Agamben, sobretudo a relação entre teologia e as estruturas de poder inerentes à religião. Ele desenvolveu uma visão crítica sobre a cultura e a sociedade, buscando desvendar os mecanismos de controle e dominação presentes nas diferentes instituições. Embora tenha sido amplamente influenciado por toda a tradição filosófica ocidental, notadamente Platão, Aristóteles, Agostinho, Kant, Hannah Arendt e Michel Foucault, a sua obra, como um todo, e em especial essa Infância e História, Destruição da Experiência e a Origem da História, explora fundamentalmente a ideia benjaminiana, as ideias de Walter Benjamin, de que a modernidade negligenciou a importância da experiência vivida, substituindo-a por uma busca incessante de vivências supérfluas e efêmeras. Fruto da ideia moderna de progresso e eficiência. Esse tema foi explorado por Benjamin, sobretudo nos ensaios Experiência e Pobreza, de 1933, O Narrador, de 1936, para um programa da filosofia por vir, um texto seminal já de 1917. E o Agamben argumenta que a recuperação da experiência autêntica é essencial para uma compreensão mais rica e profunda da existência humana. E a experiência é, portanto, um conceito central em ambas filosofias para pensar a relação entre linguagem, memória e história. Para Agamben, a experiência é o que permite ao homem entrar em contato consigo mesmo e com o mundo por meio de uma abertura original que ele chama justamente de infância. Assim como Benjamin, ele também diagnostica uma crise da experiência na modernidade que se caracteriza pela perda da capacidade de receber e transmitir experiências significativas. A sociedade moderna produz uma massa de informações e estímulos que não se traduzem em experiências profundas, mas em meras vivências ou choques. A linguagem, que deveria ser o meio de expressão e comunicação da experiência, torna-se um instrumento de manipulação e alienação, reificando os objetos e as coisas e as pessoas. É importante compreender a importância do trabalho de Benjamin sobre o projeto agambeniano. A obra de Agamben, em geral, e esse texto, Infância e História em Especial, eles estão repletos de referências a Benjamin, algumas explicitamente citadas, outras implicitamente utilizadas. E, já no prefácio, ele acolhe a indicação do programa benjaminiano da filosofia por vir, como algo que poderia ser definido nos termos de uma experiência transcendental. Aquilo de que se tem experiência é a própria língua, segundo Agamben. Seria o experimentum lingui. Um experimento lingui é a infância, na qual os limites da linguagem não podem ser buscados fora da linguagem, na direção da referência, mas na experiência da linguagem, como tal. É uma pura autorreferencialidade. Em Infância e História, o lugar dessa experiência transcendental, encontra-se na diferença entre língua pura e discurso, entre semiótica e semântica. Agamben pergunta, que coisa existe na voz humana que articula a passagem da voz animal ao logos? Da natureza a polis. O hiato entre voz e linguagem, como o que existe entre língua e discurso, potência, hiato, abre o espaço da polis e da ética. Esse espaço entre voz e logos é um limite. E o lugar da infância, para Agamben, aparece justamente como esse lugar do entre, o limiar, uma zona de indistinção entre natureza e logos, entre língua pura e discurso, entre semiótico e semântico. Não é um limite que separa, mas uma zona que une, porque está em trânsito, é um vir a ser, um devir. Nesse sentido, sobre a infância do homem, a constituição do sujeito na linguagem e através da linguagem é precisamente a expropriação de uma experiência muda. É, portanto, sempre palavra. Humano e linguístico se identificam. Essas reflexões sobre linguagem, que utilizam a ideia de uma língua pura da natureza para distinguir entre natureza e cultura e, assim, definir a linguagem humana, baseiam-se, evidentemente, nos escritos sobre mito e linguagem do Walter Benjamin, de 1915 a 1921, onde se encontrará especialmente o texto sobre a linguagem humana e sobre a linguagem em geral, que é uma definição da existência da língua pura. Outro texto dessa coletânea, onde encontramos reflexões desse tipo em Benjamin, é a tarefa do tradutor, de 1921, no qual ele aborda o problema do comunicável e do incomunicável da tradução que pertencem à natureza da língua e da cultura e permitem ou não permitem a tradução, contribuindo para a compreensão da tradução como uma transição. Voltando à infância e história, de acordo com o pensamento de Agamben, uma experiência originária nesse sentido da língua pura está antes da constituição do sujeito, antes da linguagem. É uma experiência muda. A infância do homem, da qual a palavra deriva, assinala justamente o limite. Existe uma impossibilidade de início cronológico. Buscar a origem é pura fantasia, porque nós não podemos encontrar o homem puro antes da linguagem, porque é justamente através da linguagem que o homem se constitui enquanto homem. A origem de um tal ente não pode ser historicizada, porque ela é historicizante. Ou seja, é ela mesma a possibilidade de que exista história. A origem da linguagem deve situar-se, então, num ponto de fratura, numa oposição contínua entre diacrônico e sincrônico, histórico e estrutural. Agamben desenvolve um pensamento que une a experiência à infância, bem como une a linguagem à história. E, para tratar da experiência, discorre sobre a tradição ocidental desde a experiência mística da antiguidade, embasando seu raciocínio no desenvolvimento da lógica e da epistemologia acerca da constituição do sujeito. Para Agamben, a experiência é o mistério que todo ser humano institui pelo fato de ser uma infância. Já a infância é a zona que introduz a descontinuidade e a diferença entre língua e discurso. É a infância, a experiência transcendental da diferença entre língua e fala, a abrir pela primeira vez à história o seu espaço. Por isso, o ingresso no baú se arda infância é a origem transcendental da história. O mistério que a infância institui para o homem pode ser solucionado somente na história, assim como a experiência enquanto infância pátria do homem é algo de onde ele sempre se encontra no ato de cair na linguagem. Na infância do homem, a experiência é a simples diferença entre humano e linguístico. A experiência age primeiramente sobre a linguagem, constituindo-a e condicionando-a de modo essencial. Três minutos. Pois a existência da infância, que é a existência da experiência enquanto limite transcendental da linguagem, exclui que a linguagem possa apresentar-se como totalidade verdade. Esse inefável é a infância. Inefável porque causa imenso prazer, é inebriante, delicioso, encantador. Por isso, segundo a Gambem, a história não pode ser o progresso contínuo da humanidade falante ao longo do tempo linear, mas é, na sua essência, intervalo, descontinuidade, epoqué. Aquilo que tem na infância sua pátria originária rumo à infância através da infância deve manter-se em viagem. Para a Gambem, portanto, a infância também é a potência do homem, manifestada na sua capacidade de experimentar o novo e o inesperado, de romper com as formas estabelecidas e criar novas possibilidades. A infância é, portanto, o que permite ao homem criar o novo e resistir à alienação e à objetificação da sociedade moderna. Assim, a Gambem dialoga fundamentalmente com Benjamin, para quem a infância é uma fonte de imaginação e crítica que revela as contradições e fissuras da cultura moderna e burguesa. Diante dessa situação, a Gambem propõe uma tarefa à filosofia, que é recuperar a experiência como potência do pensamento e da ação. Isso implica resgatar a dimensão da infância como lugar do próprio pensamento, onde se produz um conhecimento que não se baseia na certeza ou na previsão, mas na abertura ao sensível e ao inteligível. Envolve também guardar a memória como forma de preservar experiências perdidas ou esquecidas pelo tempo cronológico e pela história. Implica também salvar a linguagem como forma de expressão e criação, que não se submete às normas ou convenções, mas busca novas formas de dizer e de fazer. Bom, para concluir, o Gambem entende que esse conceito de infância, esse limiar da linguagem que seria denominado infância, é a possibilidade de criar novas formas de agir, novas linguagens e, inclusive, uma nova política, uma nova vida coletiva, comunitária, para pensar os desafios do nosso mundo, do nosso presente. É isso? Fico aberta às questões, aos questionamentos. Muito obrigado, Denise. A gente abre agora cinco minutos para perguntas do público presencial e virtual. Ok? Então, eu tenho uma pergunta. Primeiro, eu parabenizo pela exposição. Eu fiquei com uma dúvida bem específica, na verdade. Você faz uma menção e eu queria que você esclarecesse essa terminologia que você usou, que parece ser bastante central na tua exposição, que é a questão de linguagem natural, da natureza. existe uma noção bastante conhecida que lá do argumento do Wittgenstein sobre a impossibilidade da linguagem privada justamente sobre o argumento de que a linguagem se constitui socialmente, por isso que a ideia de uma linguagem privada não seria partível. E aí você traz para a gente uma noção de linguagem natural da natureza, segundo você falou para a gente. Então, frente a essa noção, eu queria que talvez você esclarecesse melhor para a gente o que constitui uma linguagem natural da natureza e como ela se relaciona com a mediação social que que o discurso tem. Então, essa discussão do Wittgenstein eu não conheço. O Agamben, ele bebe em fontes benjaminianas e kantianas para desenvolver essa filosofia da linguagem. Sobretudo na obra do Benjamin, que se chama Programa para uma Filosofia por Vir, é um ensaio que o Benjamin estipula, determina e apresenta a sua teoria do conhecimento, a sua epistemologia. E que é uma epistemologia kantiana, fundamentalmente kantiana. E, bom, o Benjamin nesse texto e em outros que tratam sobre a linguagem, como, por exemplo, experiência e pobreza, o narrador, sobre uma crítica da tradução, ele usa o termo língua pura, linguagem pura, não seria bem natural e sim pura, o termo. E eles partem, então, tanto o Benjamin como o Agamben, que dá continuidade à obra do Benjamin, eles partem dessa ideia de que o ser humano ele cria uma linguagem humana a partir de uma potencialidade que a natureza apresenta ao ser humano e essa potencialidade é a língua pura ou a linguagem pura. Então, a partir dessa potência que a natureza nos apresenta de desenvolvermos linguagem, nós damos um salto e criamos culturalmente, socialmente, a nossa linguagem que ela não é fixa, que ela vai se desenvolvendo, vai se moldando ao longo do tempo. Então, seria mais ou menos isso, para aprofundar a discussão teria que buscar essas obras. Tá bom, então. Muito obrigado, Denise. Lembrando que questionamentos futuros sempre, vocês podem fazer o contato e a gente estimula isso.